Siranda, sirandinha, vamos todos sirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar Quero te dar Quero te dar Quero te dar Siranda, sirandinha, sirandinha, sirandinha Tira, 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 vamos dar Ai, 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 ai Que não tem mais criança Olha, 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 olha Cara, dá danada Bota com raiva Bota com raiva Bota o tambor Bota o tambor Bota o tambor Bate o tambor Bate o tambor